Assim como o Outubro Rosa, que divulga a importância das ações de prevenção ao câncer de mama, novembro foi escolhido como o mês dos homens para a conscientização do câncer de próstata. Chamando a atenção do público masculino sobre a data, a Unimed Vales do Taquari Rio Pardo realizou uma ação de prevenção durante o maior festival de arte amadora da América Latina, o Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, o Enarte, que ocorreu no fim de semana em Santa Cruz do Sul. No evento foram distribuídos cerca de mil brindes em formato de bigode, o símbolo da campanha do Novembro Azul. Os acessórios usados para adornar as bombas de chimarrão buscam lembrar aos homens que é chegada a hora de realizar os exames preventivos. Ainda durante o Enarte, a cooperativa distribuiu folhetos informativos ressaltando a importância de adotar os cuidados com a saúde e priorizar uma vida com mais segurança e felicidade.